A aviação mundial é mineiro, chupa Estados Unidos, nem vem com esse negócio de irmãos Wright, tentar colar isso aí, que isso aí não cola não. Não, não vem com sinal. Alberto Santos Dumont é brasileiro e é mineiro, nem vem, né? Ele foi o primeiro a realizar um voo num avião a motor, né, que foi o 14 bis, sem equipamentos de lançamento, tendo sido reconhecido pela Federação Aeronáutica Internacional, né? Mas o que pouca gente sabe é que ele, além do avião, criou outros utensílios muito importantes pra humanidade, tipo relógio de pulso, o chuveiro de água quente e o motor portátil, pois é, Santos Dumont era o cara. Maravilhoso. E a menor cidade do Brasil? A menor cidade do Brasil está aqui, ela é mineira, Santa Cruz de Minas. Ela tem só 3.500, não, ela só tem 3 quilômetros quadrados e é menor que muitos bairros por aí, com certeza ela é menor que muitos bairros por aí. E a menor basílica do mundo também fica aqui em Minas Gerais, singela e encantadora. A basílica ermida da padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, é a menor do mundo. Eu fui clicar aqui pra ver onde fica Santa Cruz de Minas, né? Ela fica próxima a São João del Rei. Fica coladinha São João del Rei, na verdade, né? E é interessante assim, que ela é a menor em extensão, né? Mas a menor em população também é de Minas Gerais, Serra da Saudade. Serra da Saudade? Tem menos de mil habitantes. Então pronto, tudo piquititito. Vou até pegar aqui certinho depois, quantos habitantes tem Serra da Saudade? Pega, pega pra gente saber. Porque é a menor cidade do Brasil em população. Aqui, ó, 771 habitantes. Meu Deus do céu. A sua população estimada para 1º de julho de 2021 era de 771 habitantes, sendo assim o município menos populoso do Brasil. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui.